O professor Cuca é um assunto que tem sido abordado nas últimas horas também, a gente pode desdobrar um pouquinho mais. Tipo, mandaram buscar um experiente. Tinha outro na parada que era o Vanderlei do Xemburgo, mas aparentemente tinha mais rejeição de todas aquelas composições políticas do Santos. E fomos, diz o Santos, de Cuca, que é um bom nome mesmo, experiente, 55 anos, tem história pra contar. Eu começo com o nosso Márcio Espímpulo falando sobre o professor Cuca, que agora trabalha na Vila. Bom, o Vanderlei é, eu acho, um bom técnico, né? Ele tinha até dado pistas nas redes sociais dele que voltaria, ele já falava, ah, tá na hora de voltar, um período sabático, tal, comentou a Copa do Mundo, né, na Sport TV. E falava em voltar como técnico de futebol, então, tava na hora realmente dele voltar. Tá, é um grande técnico, o último trabalho dele no Palmeiras não foi bom, alguns problemas fora de campo atrapalharam. Ele tinha também problemas particulares, familiares, pra resolver, isso também pesa. Os jogadores parece que não abraçaram o Cuca como o abraçaram na primeira vez, é informação que circula por aí. Ele tinha essa dívida com o Santos e, por isso, resolveu aceitar esse convite. E o salário é bem gordo, né, pelo que a gente tem de informação aí. Pelo que divulgaram é um belo salário. É o mesmo, digamos assim, patamar de Abel Braga, aquela... É isso aí mesmo. É VIP, né, é VIP. É, é um técnico que tem um currículo pesado, não sei como o Santos vai arrumar dinheiro pra pagar isso, se ele vai se endividar ou não, se algum parceiro vai ajudar ou não. Mas pela linha de conduta, pelo método de trabalho, eu acho que o Santos vai melhorar com o Cuca. Com o Jair, o Jair chegou falando do DNA do Santos quando ele chegou. Com o Jair, o Santos não defendia bem, não atacava bem, não fazia nenhuma coisa nem outra. Com o Cuca, eu acho que vai melhorar. É um time com essas peças pra não ser campeão? Pode até ser, mas também não é pra estar lá embaixo. O Santos tem peças pra fazer um melhor trabalho. Tem bons zagueiros, tem bons atacantes, falta um meia de qualidade ali já pra chegar jogando, apesar que algumas peças estão chegando agora. Vamos ver como elas se encaixam na equipe do Santos. Acho que vai melhorar o Santos sim com o Cuca, eu boto fé que vai subir e bem na classificação. Alguém me perguntou ontem, mas olha, tá correndo risco de cair, viu Beto, Beto, Nilson. Eu disse, olha, agora com o Cuca, nada contra o Jair Ventura, mas agora com o Cuca, a chance de cair é quase nenhuma, na minha opinião, claro. Nesse instante, pelo que a gente sabe do Cuca, do potencial dele, da experiência dele, já equilibrou tanto prato na vida. Eu acho que a chance do Santos cair é praticamente zero. E daí pra cima, o que significa que pode melhorar. Beto Sade, queremos ouvir também, Beto, por favor. Vangalei, meus crecos da Jovem Pan, o Cuca vem e pega um time mais reforçado do que o Jair pegou. Ou seja, os reforços vieram agora, nessa mudança, não é nessa transição de treinador aí. Eu gostava muito do Jair, achava um bom treinador. Retranqueiro é bem verdade, ontem até conversando com o Muricy Ramalho, ele dizia o seguinte, ele não encaixou no Santos. É um bom treinador, mas o Botafogo, com todo respeito, é o Botafogo e o Santos é o Santos. E ele disse, Nilson, que o Jair não conseguiu encaixar um padrão de jogo. Eu entendo, e ele também, que o elenco do Santos não ajudou. Agora, com esses reforços, e parece que a casa dos 700 mil, o salário dele, que vai morar inicialmente no CT, até que ele alugue um apartamento na Paradisíaca Santos, cidade extraordinária. Mas vai ter dinheiro para pagar aluguel? Não está incluído. Eu estou à disposição, hein, Cuca? Já está, já está. Você tem algum para alugar? Não, eu não. Então está bom. E aí, é bem verdade que o Santos ganha, sim, experiência. Você falou da experiência do Cuca, da expectativa do torcedor. E, principalmente, o torcedor santista precisa entender que o time do Santos não passa por um bom momento. E ele precisa ajudar o Cuca nessa gestão. Ajudar de que maneira? Apoiando, ajudar mandando mensagens que podem ser valiosas para que ele possa compor. Ele está voltando a este time do Santos. O Márcio disse que ele tinha uma dívida com o Santos e está cumprindo. E o fato dele morar no CT, eu acho que vai valorizar demais a presença dele com o elenco. E isso vai dar um encaixe legal. É um bom treinador, vai adiante. Acho que o Santástico não cai, não, Vanderlei. Ah, não tem nenhuma hipótese do Santos cair com o elenco que tem. Nenhuma hipótese. Eu acho que o Santos tem um elenco para fazer um segundo turno bem melhor. E chegar, inclusive, a Libertadores da América. Sabe? Brigar por uma vagazinha na Libertadores da América. Opa, caiu a cadeira. Caiu a cadeira aqui. Estou pesado, Valdar. Eu e sua tia, nós dois pesados. É a tia dele que é pesada. Eu sei. A parte, a parte, eu vou continuar falando do Santos. Então, tem um elenco capaz de brigar por uma vaga em Libertadores da América. Isso é nada contrário à renovação de treinador. Pelo contrário, você tem que ter gente jovem sempre. Sabe o que é? Tem certas coisas que é o cara rodado que dá conta. Então, você botar um Jair Ventura para dar conta no momento desse do Santos, está aí na zona de rebaixamento com o empate ontem do Atlético Mineiro com o Bahia. Aliás, quem assistiu viu um jogaço. Quem assistiu o jogo foi um jogaço. Atlético e Bahia, dois a dois. Com esse empate, o Santos entrou na zona de rebaixamento. Então, você precisa de um cara mais rodado, mais experiente, para poder trabalhar esses caras e extrair dos caras o que eles não estão rendendo. Por exemplo, o Gabriel. Você acha que o Gabriel joga só essa porcaria que ele vem jogando? Claro que não. Porque é uma porcaria que ele vem jogando. É impossível que o Gabriel tenha desaprendido a jogar futebol. Segundo o Flávio Prado, quando o cara vai para a Europa, o que acontece? Aprende mais ainda. Quando quer aprender, né? Quando ele veio com aprendizado. Quando quer aprender. Não, não. Eu já vou na do Flávio. Como ele veio com aprendizado europeu, ele teria que render mais ainda aqui no Santos. Ele já veio aprendendo da Europa. Ficou lá um tempo. Não está jogando nada. E outros jogadores do Santos estão rendendo muito pouco. Aí é o cara experiente que trabalha. Aí que ele vai entrar, trabalhar e extrair desses caras o que não mostraram até agora. Eu vou falar para você aqui. Eu tenho quase certeza que o Santos vai conseguir uma vaguinha até em Libertadores da América. Não é time para bater campeão, longe disso. Mas vai brigar por uma vaga em Libertadores da América no retorno. Não pode ter certeza disso. Se isso acontecer, o professor Cuca vai sair carregado na praia, lá, bacana, nos ombros. Vai no Gonzaga. Festa no Gonzaga. Festa no Gonzaga. Para tudo. Aqui é uma cidade muito bacana mesmo. Cuca é um grande profissional, mas foi tudo extremamente ridículo, mostrando por que o futebol brasileiro não sai do lugar. Começa tudo do zero. Incompetência total. O Cuca foi contratado para conchavo político. Ele não tem nada com isso. Ele é muito bom treinador, competente. Tenho o maior respeito por ele. Mas a verdade é que o Osório jamais quis ir. O Osório não quer mais saber do futebol brasileiro. Foi da ridícula atitude da direção de São Paulo com ele. Ele não quer nem saber, nem pensar nisso. Claro que respondeu por educação, mas em nenhum momento ele teve interesse. O Pérez e o Ricardo Gomes queriam o Zé Ricardo. Mas como houve um conchavo político e houve uma ruptura do conchavo político, a outra parte do conchavo ameaçava impeachment no Pérez. E ele não teve coragem de encarar. Aí ele aceitou conversar com o outro lado, que queria o Luxemburgo. Eles fizeram o meio termo e chegaram no Cuca, que é um ótimo profissional, não está nada com a história, mas não há critério nenhum, não há esquema nenhum, projeto nenhum. É tudo muito ridículo. Começou do zero. Uma porcaria a gestão do Santos.